NERUSA NERUSA SUCESSO FALA CHAPS E NA MAMA DA VOU !!! O OLIBECE SANGO Se vira tudo satan 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 Tão olhando fulminantes Isto é linda você, teu olho muda em ti Isto é linda você É a minha visão, uma das alinhas Criando na famosa que se ouve Nas suas juventudes, eu sou uma beleza Que ganhou-se para Deus a te ver Se derramando a inveja, transformou Uma criatura lá para o prêmio de novo Que ganhou-se para o prêmio de novo Lá para o prêmio de novo Em forma de canção Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Pensei em que eu fumo a sua Medusa Através do fundo do povo espelho E com a sua espada de ouro da cabeça E para a terra é a cabeça de Deus Ah, meu filho, eu fumo o meu marido Eu sou uma criatura lá para o prêmio de novo Vou poder se verificar E se eu sou uma criatura lá para o prêmio de novo Era assim Mas Deus a te ver A Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham, tcham. 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 Tcham, tcham.